Olá, frequentadores do Boteco do Flamengo! Estamos aqui neste cenário aqui já usado outras vezes, eu gosto disso aqui, fica despojado, né? Sentindo praticamente que é pessoal do Sport TV, não tem os programas lá, o pessoal senta nos plus e tal. Então é isso, vamos lá! Seção abraços, um abraço e conselhos e boa sorte para Ernesto Mariotti, que confessou que é mais um, que assistiu todos os vídeos do canal. A gente já está no número 47, 48, sei lá, acho que 47, e ele assistiu todos. Força, muito obrigado pela paciência, muito obrigado. Um dia você será recompensado. Mandar um abraço também para Bruno Martins, de Juiz de Fora, e por falar em Juiz de Fora, eu estou gravando agora, deixa eu ver a hora que é. São 4h20, né? Eu ia gravar, essa bota eu estava esperando sair lá a porra da reunião, porque nesse momento lá está reunido o Eurico, o Bandeira, o Rubinho, o presidente Fluminense, que eu não sei o que está fazendo lá, sei lá se é presidente ou representante, sei lá. Então estão lá reunidos. Mas aí quando eu vi que o Eurico, de repente, depois da apresentação do Luiz Fabiano, o Eurico falou, decretou lá que só tem duas soluções, ou joga no Engenhão com duas torcidas, ou adia a porra do jogo. Quando eu vi que o Eurico determina, eu já sabia disso, mas assim, com essa razão, ah, vai ter a reunião. Aí antes de ir na reunião o cara já determina o que é que vai ser, eu perdi a paciência, falei, ah, eu vou gravar essa porra. Então, no momento que estou gravando, ainda não sei qual o resultado da reunião, Juiz de Fora babou, eu comecei até a agilizar, eu tinha até esquecido essa porra, que eu sou relaxado. Eu tinha até começado a agilizar para ver um busteco do Flamengo, porque teve umas 5, 6 pessoas que me procuraram, perguntando se ia ter ônibus e tal, mas aí Juiz de Fora babou, que tal um busão para Manaus, hein, se for em Manaus, vamos lá, vou me encarar? Eu nem sei quanto tempo de anos daqui da Manaus, deve ser uns 5 meses, mas enfim. Então, cansei de esperar, decidi, vou gravar essa bodega aqui, e amanhã a gente comenta a decisão, os tapa-furde que tomaram, ou sei lá o quê. Leva o negócio de Juiz de Fora, né, mais uma vez um abraço para o Bruno Martins, eu acho que era uma insanidade, né, porque se o problema aqui, não pode jogar aqui, é porque tem briga, aí vai mandar para Juiz de Fora, com estrada de carnaval engarrafada, torcida organizada nos ônibus, um estádio, que eu gosto do estádio de lá, aliás, eu adoro a cidade, mulherio de Juiz de Fora, eu te contar um negócio, mas o estádio, para a organização de um clássico, seria muito pior do que o Engenhão, né, no quesito confronto de torcidas. É uma imbecidade, é uma loucura completa, mas enfim, falar do jogo, bom, tem o jogo amanhã, né, eu deveria falar disso amanhã, né, mas foda-se, agora já foi. Os reservas vão jogar lá, bom que vai dar para a meninada bater uma bola, e aí a gente pensa, pô, a gente já está classificado, com empate a gente garante primeiro lugar, mas nem adianta que todo mundo está ostentando essa campanha 100%, e a gente quer esses três pontos, para manter essa campanha 100% mais longo que der, porque a gente é tudo, é megalomania, né, a gente tem a mania de grandeza, porque o Flamengo é gigante, e ainda aí, nasceu na cidade certa, Rio de Janeiro, né, porque Rio de Janeiro também é uma cidade dada a megalomania, né, tipo, vamos fazer uma ponte? Vamos fazer a maior ponte do mundo? Vamos fazer uma estátua do Cristo? Vamos fazer a estátua grande pra caralho, vamos botar lá na aula daquele morro? Tudo tem que ser o maior, né, no Rio de Janeiro. O Flamengo não fugindo a isso, tem a torcida com a sua soberba, este gigantismo do Flamengo, e a gente quer mais, né. Eu até lembro qual foi o ano, foi o ano que o, é que eu sou esclerosado, o ano que o Luxemburgo era técnico, a gente ficou uns seis meses sem perder, não teve uma porra dessa? E que mesmo assim, quando ela cai reclamando do time o tempo todo, que aí depois deu uma derrapada, também ficou uns, sei lá, uma sequência de, sei lá quantos jogos sem conseguir ganhar, um monte de empate, e aí pôs por água abaixo a campanha. Mas também isso não vem ao caso. Esse jogo da Primeira Liga amanhã, é um jogo de até logo, né, porque aí depois a Primeira Liga só retorna em agosto, e não é que ano que vem já vão mudar essa porra de novo? O cara já falou que ano que vem vai ser uma sede única, vai ser uma parada rápida, tipo a Florida Cup, aí eu não sei como é que vai fazer, com um time pra caralho, que já tem time pra cacete, já tem um monte querendo entrar. Aí o cara vai tentar fazer uma coisa mais curta, só se fizer igual, os mais novos não vão lembrar disso, nem eu vivenciei isso. Mas tinha um torneio início há 1.500 anos atrás, que era no Maracanã, e tinha um monte de jogo rápido, era um torneio que começava e terminava no mesmo dia, um monte de jogo de 10 minutos, um negócio assim. Mas eu vou pesquisar e falar melhor sobre isso, porque eu não lembro não, não lembro da história, porque eu não presenciei tal torneio, eu só li sobre. Vamos lá, o que tem mais? Ah, a tabela do Brasileirão sai. Tabela do Brasileirão. Grande momento do ano em que a tabela do Brasileirão sai, aí nossos primeiros confrontos, Galo em casa, Furacão fora, Botafogo, sabe-se lá onde, Esporte fora, Havaí fora, e Ponte em casa. E teve até um cara da área técnica, o Joel lá de Santa Catarina, que questionou, falou, pô, que tabelinha mas carrasque e tal, nos primeiros seis jogos, a gente joga um monte fora, e tal, mas vamos focar, que isso aí é bom, porque aí no começo do segundo turno, a gente vai ter esse monte de jogo em casa, que é aquela arrancada, aquela arrancada boa, pra gente ganhar essa porra desse Brasileirão, 2017, só não vê quem não quer, ganhar com umas 15 rodadas de antecedência, por falar em megalomania. E dessa reunião de ontem, eu até comentei lá na versão literária do Boteco, teve duas coisas malucas, uma eu vou falar, quer dizer, a negócio da questão da venda de mando de campo, quem quiser dar uma lida lá no blog do GE, blog do torcedor lá no GE e tal, mas ano passando, uma coisa que afeta mais o Flamengo, mas é que teve mais time vendendo, o Santos vendeu o mando de campo no passado, o América Mineiro, se não me engano, vendeu, que dá até uma confusão sobre isso, um questionamento que era um jogo contra o Palmeiras, e sei lá, mas quem vendeu, mas enfim, o que eu achei mais engraçado foi a coisa que vão proibir, não pra esse ano, porque não haveria tempo hábil, mas pra 2018 a grama sintética, né? Porra, imagina, o cara assim, o cara do Atlético Paranense tá lá sentado na reunião, tranquilamente, olhando o WhatsApp, vendo a pornografia, aí daqui a pouco, levanta um cara e fala, ah, eu acho que não pode ter jogo em grama sintética, o que o cara faz no acordo? Mas o cara deve parar e ficar olhando assim, ele larga o celular, né, para lá o WhatsApp, dá um stop no vídeo pornô e dá uma olhada assim, que porra é essa? O que é que eu fiz pra você, pra você falar isso? Isso é uma imbecilidade, né, cara? Tanto jogo em campo ruim, gramado todo fodido, o da Arena mesmo, no ano passado, foi alvo de muitas reclamações, tudo quanto é jogador, e aí vão proibir isso. E até teve alguém que comentou, alguém do meu grupo de WhatsApp, acho que foi o André, que comentou que o pessoal tá esquecendo que, por exemplo, na próxima Copa do Mundo, vai ter jogo em campo com grama sintética, quer dizer, já deve ser o projeto 7x1, o replay, né, tipo assim, já vai jogar, mas aí os nossos jogadores não podem se acostumar. Isso é uma loucura, né, uma loucura. Mas, enfim, é... Falando... O que que tem mais? Ah, falando assim, que toda a motivação dessa... dessa bagunça aí, do Flamengo e Vasco, é por causa do ódio, né, do ódio que as pessoas sentem uns pelos outros, porque deu aquela confusão no Botafogo, aí tem que fazer jogo de torcida única, aí não pode, aí o Eurico puxa a brasa passardinha dele, é uma confusão dos diabos e tal. E aí, é... a questão do ódio, teve lá a recepção da torcida do Vasco, pro Luiz Fabiano, e aí tem o pessoal que ameaçou invadir, depredar uma das horas do Flamengo, que tem no Santos Dumont. É... Essa porra desse ódio é uma loucura, né? Teve gente questionando, teve uma brincadeira, eu tô falando isso porque tem um parênteses, tem uma brincadeira que o Edmundo fez, teve um programa aí, que... estavam vendo uma votação na internet, e a torcida do Flamengo tava com 88%, dizendo que o Flamengo ia ganhar, e a do Vasco com 12%, nem sei se 12, né, porque devia ter a opção de empate também. Aí o apresentador perguntou pro Edmundo onde é que tá a torcida do Vasco, aí ele respondeu, né, pra provocar, falou, ah, deve tá trabalhando e tal. Vamos provocar e tal, mas não é uma brincadeira e tal. Depois o pessoal nas redes sociais, lá no Twitter, marcou ele e mandou um monte de foto da torcida do Vasco da torcida do Vasco recepcionando o Luiz Fabiano lá no aeroporto. E aí manda aí, o pessoal tá trabalhando aí, todo mundo aí, terça-feira, isso aí pode, eu acho que tudo tranquilo, né, teve amigo meu, ficou revoltado, mas eu acho que o Edmundo falar isso, ok, é brincadeira, é a revanche do pessoal no Twitter, mandando foto do pessoal no aeroporto, também é uma brincadeira. O que não pode é as pessoas tentarem, alguns, poucos, né, provavelmente, tentarem depredar a loja do Flamengo e ninguém é culpado de nada, ninguém acha os responsáveis, isso é que não pode. Esse tipo de atitude é que é motivo pro ódio generalizado e que gera toda essa balbúrda do jogo de torcida única, que pode, que não pode. Mas, enfim, vamos até falar no próximo vídeo, já que a gente tá do atraso, né, tem um outro vídeo hoje aí no canal, falando sobre, sobre ir ao jogo dos outros, né, pegar esse gancho do Vasco, do Obruninho, que foi a São Januário, problema nenhum, mas quis dar uma despertão, e falar um pouco dessa experiência. Eu não tenho problema nenhum com isso aí, queria que vocês comentassem, não, aqui nesse vídeo, no outro vídeo, porque hoje também é Open Bar, com boteco em dose dupla. Então, muito obrigado, hoje tem dois vídeos aí no canal, e amanhã estaremos de volta comentando sobre a decisão que está sendo tomada na reunião, que acontece enquanto gravo este meu vídeo, e não tive o menor saco de esperar para ver o que o tio Eurico, tio Rubinho e tio Bandeira conseguiram decidir nesta bagaça. Muito obrigado, fregandadores do Boteco, e até a próxima.